Bom galera, recentemente eu andei andando pelo YouTube e vi algumas novidades sobre a Source 2. Uma delas foi essa aqui ó, Gabe Neuwen takes CSGO Source 2. Basicamente pra quem não sabe quem que esse rapaz aqui, esse Gabe aqui, é nada mais e até menos que um dos donos da Valve Corporation, né? Basicamente o criador do CSGO, certo? E aqui, basicamente esse cara fez esse vídeo aqui falando sobre a Source 2, né? Mas eu fui muito a fundo, eu sempre quero trazer algo pra vocês aqui de qualidade, certo? De boa edição e que dê pra vocês entenderem da forma correta, certo? E aqui basicamente esse vídeo é fake, tá rapaziada? Eu fui atrás, ele vai falar mais ou menos, eu acho que tem a tradução aqui, espero que um pouco dele falou. Gabe, primeiro de tudo, o mundo tem mudado muito, desde que eu estava no final de serem aqui com vocês, eu fui até mudar aqui, sentado aqui um pouco com vocês, enviado de volta, ele está na Zelândia, Ben está de volta aqui, né? É ótimo estar no escritório recebendo pra trabalhar, ele falando, né? Vamos colocar a voz dele. Então, parece que você realmente não precisou muito de convicção, isso foi uma ideia bem orgânica. É como se qualquer coisa fica mais difícil no tempo, nós somos uma empresa financeira muito sucessiva, certo? Aqui ele não tem muita legenda, nessa parte. Aqui ó galera, é a única coisa que chegou aqui pra nós aqui ó, e no contra você sabe, o último CS vai, você sabe sobre a atualização. No caso, ele está falando aqui um pouco da, na teoria da Source 2, tá? Mas, infelizmente, não tem nada a ver um pouco com a Source 2. Ele fala que vai ter uma atualização, mas, infelizmente, não tem nada a ver, tá galera? Isso aqui basicamente, é um vídeo basicamente, quer ver ó? Basicamente, galera, o vídeo que ele está falando é sobre Cabin Fallon Takes Steam Decks, tá? Que é, certamente, da Steam Decks, inclusive já está até aqui na tela. Deu uma conferida no vídeo, basicamente ele não falou nada demais, tá bom? Mas eu achei muito interessante escutar o que ele falou aqui, basicamente, sobre atualizações, sobre o Steam Deck e por aí vai, né? Vocês conhecem o Keydrop, um dos melhores sites aí pra você estar abrindo caixas Com o cupom DNXCSGO, mano, você ganha 10% de bônus na sua recarga aí E também ganha 50 centavos totalmente de graça Então, você pode levar pro site e ganhar 50 centavos Clica no primeiro link da descrição E lembrando que a gente está fazendo um sorteio dessa faca aqui muito magnífica Pra você participar é só você depositar qualquer valor lá no Keydrop, beleza? E preencher o formulário que também está na descrição Bom, galera, agora a gente vai falar um pouco sobre a primeira gameplay da Source 2, certo? Hoje a gente vai falar um pouco da primeira gameplay Cara, antes de começar esse vídeo, eu peço pra vocês aí deixarem o like E se inscrever no canal, por quê? Porque o DNI vai fazer um sorteio de uma faca Se caso esse vídeo bater pelo menos, pelo menos 500 likes, tá, rapaziada? Mas tem que ser muito, mas muito rápido mesmo Se não bater, aí nós faz no próximo vídeo ou coisa do tipo Mas se inscreve aí e deixa o like pra acompanhar o canal Porque eu estou trazendo várias e várias novidades aí pra vocês, tá bom? Bom, galera, pra quem não sabe, Gabe Following, né? Não sei se está muito bem o nome dele Mas basicamente esse cara aqui é um dos devs, né? Uns lakes do CSGO, basicamente Não um criador, basicamente, da Valve em si Mas eles trabalham com criações de jogos, etc, por aí vai Não só ele como o outro, né? Muitas pessoas já falaram sobre ele E aqui, mano, tem um vídeo que eu não vi muito, né? Durante esse tempo de atualização Que tá aqui tendo aquela coisa da Search 2, etc Dele falando sobre Counter-Strike Search 2 Fist Gameplay Real of CSGO Na nova Engine No novo motográfico, né, rapaziada? Que essa vem a tradução Basicamente, como eu já falei pra vocês A Search 2 está mais próxima do que nunca De lançar ao CSGO, certo? Então, basicamente, família Algumas pessoas, como este cara aqui Criou nada mais nada menos que a Search 2, tá? Não é que ele criou Porque a Search 2, galera Não é um jogo ou coisa do tipo É um motográfico Então, ele basicamente pode Simplesmente criar o jogo na Search 2, entendeu? Pode colocar modelos, etc Como aqui tá mostrando aqui, ó New Game Presta atenção Aqui, ó New Game, né? No CSGO Contract Search 2, entendeu? Isso aqui realmente aconteceu, galera Não é que é a Search 2 verdadeira Mas o CSGO executado na Search 2 Essa foi uma das primeiras gameplays Como você pode ver O jogo é meio borrado Meio não sei o que lá Meio... É... Sem aquelas coisas que o pessoal acha que vai acontecer Entendeu, galera? Porque a Search 2 Não é algo que vai vir pra aquelas coisas realistas, etc Porque muita gente fez a conspiração que seria Mas não, não é, galera Vai ter atualização? Vai Vai ser coisa diferente? Também vai Mas só que não vai ser algo como a gente tá esperando Nem algo... Eu nem acredito que seja como isso aqui também, tá? Vai ser muito diferente Porque aqui tá meio estranho, entendeu? Mas isso aqui também não é nada mais Da menos que uma gameplay da Search 2 Criada na Search 2 Não é algo do CS, entendeu? Mas tem muitas diferenças, como você pode ver O jogo é diferente, entendeu? A jogabilidade O modo de ver o jogo É mais limpo, entendeu? As texturas são mais clears E outra... Inclusive, eu vou trazer um vídeo aqui no canal Muito em breve Falando sobre Como que vai ser a Search 2 Versus a Search, entendeu? Normal que a gente já tem hoje no CSGO, entendeu? Muito em breve Talvez hoje ainda eu consigo postar Mas o dele tá meio resfriado Não sei se vocês conseguiram perceber Então tá difícil de fazer as coisas aqui pra vocês, tá certo? Mas resumidamente, galera A Valve tá esfregando na nossa cara Que a Search 2 está pra chegar o mais rápido possível No último vídeo eu citei um pouco também sobre o novo banner, né galera? O novo banner do CSGO que saiu Se você não viu, a teoria tá muito incrível E outra, não só tá mantendo essa teoria Ele atualizou de novo, tá? Desde o último vídeo que eu postei Depois você dá uma olhada lá no último vídeo Um agora, o boneco mais pra frente Ou eu achei isso aí simplesmente bizarro, tá? Porque eles, tipo assim Colocou o CSGO, o banner do bonequinho mais pra frente Depois colocou o bonequinho mais inclinado Não sei por conta de que que eles quisem dizer com isso aí Se é porque tá chegando ou coisa do tipo Se vai ter mais alguma atualização no banner barra logo, entendeu? Isso aí a gente vai vendo durante os dias que for passando E tá muito em breve de chegar A minha teoria que vai ser lançada amanhã Mas vamos ver, né galera? Não tô afirmando nada Mas minha teoria Que não é muito forte, tá? Não é muito forte Mais ou menos forte Porque toda quinta-feira, galera Basicamente são lançadas Grandes atualizações, né? Mas muitas pessoas teorizaram também Que dia 24 que possa ser o lançamento oficial Mas aí eu não sei, rapaziada Galera, eu vou finalizar esse vídeo por aqui Se você assistiu até aqui, mano Se inscreve no canal pra fortalecer, tá bom? Deixa o like que ajuda meu sonho De bater 100 mil inscritos, certo? E sempre que tiver qualquer atualização Sempre que tiver coisas novas Eu vou tá trazendo pra vocês O DNA tá muito mal E eu espero que vocês aqui Acompanhem o DNA aí Nessa longa jornada, tá bom? Um grande abraço Valeu, falou e fui! Tchau, 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 tchau